O que é que você separou para a gente hoje, José? Boa noite. Não é José no Egito, mas é José no Curitiba. José de Curitiba. Boa noite, pastor Wavson, pastor Luiz Wagner. Mudaram mesmo, está vendo, pastor? Artista, alame. Mudaram, glória a Deus. Agora ficou bonito, ó. Pastor Luiz Wagner. Amém? Boa noite para você também de casa. Deus abençoe a cada um. E hoje no culto de cura. Doença e some. Então é cura. Esse sinal é doente, ó, estou doente. E esse sinal é de sumir. Então, ó, doença, some, cura. Libertação, ó, estou preso. Ó, libertação. E o tema de hoje é libertos. Isso é fácil, nós já aprendemos, né, ó. Libertos. Próspero. Prosperidade. A letra P. É assim, ó. P. Então, próspera é isso aqui, ó. E abençoa. Ó, letra P. E bênção. P. E bênção. E bem-sucedidos, a gente tem que adaptar. Que é vida melhor. Ó, vida melhor. Bem-sucedida. Assim que o senhor vai entender. Se a pessoa come muito, é. Ó, se comer muito. Posso citar um versículo rapidinho, pastor? Pode, irmão. Olha, em João. João, o sinal de J é assim, ó. J. E João era o discípulo amado de Jesus. Então, a gente faz o J no coração, ó. Então, João, esse é o sinal de João. No capítulo, letra C, capítulo 10, versículo 10, Jesus explica, fala. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E nós vamos fazer isso em Libras, ó. Jesus disse. Eu vim para que todos tenham, ó, tenham vida abundante. Ó, agora de novo, junto, não vai ter voz. Então, tem, ok? Eu vim para que todos tenham vida abundante. Amém? Deus abençoe a cada um. Amém. Aleluia! Está vendo? O que é que acontece, gente? Na quinta-feira, eu ensino tudo para o José e na sexta ele... Vocês não acreditam, né?